Você sabe como fazer nesse dia-a-dia, nesse corre-corre, pra fugir do trânsito? É só se for por cima, né? L Solution Helicópteros, ao meu lado Mauro Miranda. Mauro, que prazer te encontrar aqui no Outlet Premium. Veio passear com a família. Passear, visitar o professor Veronese, o César Ferdinand, um grande empreendimento aqui, cidade de Vinhedo, né? E é legal que o empreendimento é muito parecido com os outlets americanos. É verdade. O que eu disse é o seguinte, né? A gente tá aqui em Itupeva, né? Que tá perto de toda essa região, e a gente se sente na Flórida, né? Exatamente. Muito parecido, né? Estacionamento fora das lojas, as lojas com os preços super atrativos, isso é importante, né? Agora, isso vai ser importante também pros clientes da L Solution, né? Chegou ali no campo de Marte, vai voando pra cá, o que? Em 30 minutinhos tá aqui? Nada, menos, né? Menos, menos, 18, 20 minutos. 20 minutos tá aqui? Não dá, 20 minutos. Vamos sair do Itaim, 22 minutos tá aqui em Itupeva. Qual aeronave que tem que vir pra poder sair daqui com bastante sacola? Ah, o Augusta Power, né? Uma aeronave top, uma aeronave premium mesmo. Fala um pouquinho da L Solution, porque a gente tá aqui num conceito inovador de shoppings, que é o Outlet Premium, e a L Solution tem o conceito inovador quando a gente fala em aeronave, né? É, é um conceito que vem dos Estados Unidos, que é um conceito de compartilhamento. Hoje em dia, quando você compra uma aeronave, você tem custos muito altos, né? Piloto, angaragem, seguro, toda a parte de manutenção. O que a L Solution faz? Nada mais é que gerenciar todos esses custos, né? A L Solution reparte essas aeronaves por vários proprietários e gerencia toda essa parte de pilotos, de angaragem, de manutenção, treinamentos. Mas, por exemplo, e se o sujeito, de repente, tem a aeronave dele hoje? Aí ele fala o seguinte, Mauro, pô, mas eu tenho a minha aeronave, porque assim eu tenho dinamismo, eu vou a hora que eu quero, e de repente na cota compartilhada eu não consigo isso. Como é que é? Não, sempre, quando você reserva com seis horas antes da antecedência, contratualmente nós somos obrigados a colocar uma aeronave, mesmo que a aeronave... Você é obrigado a atender em seis horas? Mesmo que a aeronave que você tenha comprado esteja em manutenção ou com outro cotista, nós somos obrigados a atender. Ah, então não tem problema nenhum, vai agendar, seis horinhas vai voar. Vamos falar o seguinte, em economia, quanto que eu economizo hoje? Se eu tiver um Augusta hoje, eu, pessoal, e compro uma cota do Augusta com você para voar, sei lá, vamos falar em 20 horas por mês. Qual é a economia, percentualmente falando? A cota do Augusta você economiza aí mais de 60%. Mais de 60% no valor... Mas também na economia mensal? Na economia mensal, principalmente. Na economia mensal, 60%. Principalmente. O Augusta são cinco cotistas, você pega um valor de seis milhões de dólares e divide por cinco. Essa é a sua parte do valor do Augusta. Você pega aí 100 mil reais e divide por cinco também, é a mesma coisa. Bom, você está acompanhando aí imagens da Heli Solutions, dessas aeronaves, e tem uma coisa que é bacana, né? Como vocês têm essa coisa das cotas, a aeronave, primeiro, a manutenção dela é sempre muito maior e você vai voar sempre com mais segurança, né? Muito mais segurança, os custos são reduzidos, porque hoje a Heli Solutions é a empresa dentro do campo de Marte, onde a gente atua, que mais voa. Então, mais voando, você tem economias de escala de combustível, de preços, isso que é o mais importante. Isso a gente repassa para os nossos cotistas. Mauro Miranda. Obrigado, obrigado. Mauro, e melhor que tudo aqui, o Mauro é corintiano. Não, que isso, eu sou santista. Olha lá, já mudou, pô, vice-campeão. Parabéns pelo vice-campeonato, então. Mauro Miranda é a Heli Solutions. Obrigado. Obrigado. Obrigado.